Oi galera, meu nome é Janaína, tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Vou deixar aí de seguir alguns stories que a Jaca postou. Ela falou de uma mudança que ela vai fazer no cabelo, cortando e curtinho, galera. E aí a Josi foi com ela lá no shopping, né? Mas confira aí. Bom dia, galera. Bom dia. Estou aqui com uma pessoa que daqui a pouco vai ficar muito diferente. Vocês estão preparadas? Quem não sabe é porque não viu lá no stories dela. Gente, tô nervosa por esse momento. E você, mãe? Preparada? Minha mãe não gostou da ideia, gente. Não gostou, mas fica lindo. Tenho certeza. O que houve, meu amor? Você foi abandonado? Gente, o drama de Jaqueline. Igualzinho quando eu era pequena. O drama. Vem, meu amor, Dadinho. Vem, dá a mão. Vai com a mamãe. Igual a mamãezinha. Que olhos erros de lágrimas. Não, Paulo, gente. O tempo inteiro. Se gostaram do vídeo, deixe aí embaixo o seu comentário. Você que quer nosso vídeo, se inscreva, ativa o sininho da sua notificação.